Ele nunca vai parar de me torturar. Eu preciso lutar e eu sei como fazer isso. Editor demite repórter por trabalho desleixado. Não! Não! Gostou de como eu decorei sua nova casa? Como se atreve? Como? Isso! Siga-me! Ora, mas para onde ele foi? Vou se esmagar como um verme! Reliza aterrissagem! Vamos apagar as luzes agora! A festa acabou! Vamos pegá-lo! Onde quer que você vá? Não há lugar na terra onde não possamos encontrá-lo! Seria muito bom se esse trem tivesse mais uns 200 vagões! Onde ele está agora? Filhos, por favor! Desculpe, garotão, mas acho que estamos quase no seu ponto de parada! Isso não vai fazê-lo parar! Precでも, garoto, não há lugar na terra onde não escapou. Vamos, garoto! Ah, não há lugar! Chama-a! Estamos instalados para uma viagem em círculos. Da próxima vez eu acho que vou de avião. A plataforma de lançamento da base militar. Finalmente eu consegui. Agora começa a pior parte. Enquanto nos aproximamos da contagem regressiva, gostaria de dizer que é uma honra termos a primeira nave espacial do estado de Nova York, batizada com o nome do bravo comandante da NASA, o coronel John Jameson. Muito ótimo. Um minuto e contando. Marca. Na mosca, a sonda John Jameson. Perfeito desde que isso tudo começou no espaço. Não foi esperto. Inscreva-se. Obrigado.